Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, antes de mais nada eu peço perdão vocês aí caso a minha voz não esteja muito boa galera, que hoje eu acordei garganta inflamada, gripado, com febre, dor de dente, tudo que você pode imaginar. Mas eu não podia deixar de trazer esse vídeo, então eu peço que você dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom galera, vou estar trazendo aqui para vocês aqui, apareceu muita placa de vídeo com preço bacana, e a primeira vou estar trazendo para vocês aqui é a R9 270, ela é equivalente a uma R950, e olha o preço dela, R$197,51, o link vai estar na descrição. Estou trazendo também a R7 260X, e ela ali é um pouco mais forte que a R7 750 Ti, fica bem próximo ali, o preço dela está de R$183,81, o link vai estar na descrição aí para vocês. Próxima placa RX 550 aqui, é o mesmo desempenho ali da R7 750 Ti, e de modelo de 2 GB está saindo aqui por R$550,00, ou R$550,00, perdão, R$193,97, temos o modelo de 4 GB que está saindo aqui a R$235,64, tá? Eu já comprei essa placa, já está sendo enviada para o Brasil, né? E temos aqui também, galera, a R7 360, é um modelinho que rivaliza ali com a R7 750 Ti, ela chega a ser um pouquinho melhor, está saindo a R$183,81, temos aqui RX 470, galera, modelo de 4 GB, olha o preço, R$329,00, o link vai estar na descrição aí para vocês. A próxima RX 480, modelo de 4 GB, saindo aqui a R$387,50, o link vai estar na descrição, e para finalizar, a RX 550, está saindo a R$355,29, o link vai estar na descrição. Bom, galera, então é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui, perdão pela voz aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, e é isso aí, forte abraço a todos, fui!